Zaidan, o nosso prefeito é um visionário, desde o início da gestão em 2017, ele nos incumbiu dessa missão de mudar a cara da cidade em matéria de zeladoria. E a gente tem procurado seguir à risca essa orientação e intensificado bastante esse serviço em todas as áreas, em todos os pontos da cidade. Zeladoria pode até não parecer, mas é uma coisa difícil de se fazer. Precisa de muita logística, bastante estratégica, porque o mato cresce muito rápido. Tudo aquilo que a gente faz se perde com muita facilidade. Principalmente na temporada de verão, quando o sol bate forte, então o mato vem com uma velocidade grande e a gente procura fazer vistorias constantes a nível de cidade. Eu rodo bastante para identificar os pontos mais críticos, onde precisa de uma intervenção, alguns pontos mais, outros menos. E é assim que a gente tem conseguido avançar nesse quesito de zeladoria aí. A gente tem feito bastante ações aí de limpeza de canal, limpeza de vala, parte de roçada, capinação. Praticamente a gente cobre toda a cidade nesse quesito de zeladoria. E vem dando aí bastante resultado, né? Porque onde a gente... Tem umas fotos aí dessa zeladoria aí? Pode ir falando aí em cima, João. Quem conheceu a nossa realidade, né? Quando o doutor Walter assumiu a gestão em 2017, sabe bem do que a gente está falando, né? A cidade sofreu muito. Era isso a cidade. Isso aí é o canal da Avenida Almirante Barroso, né? Que o Caio fez uma intervenção lá, acho que foi semana passada. E a gente sofre bastante também com a questão do lixo depositado de forma irregular, né? A gente tem coleta domiciliar na cidade, coleta regular. Mas a conscientização de muitas pessoas ainda é pequena, né? A gente sofre bastante com esse quesito. Essas imagens aí são limpeza de morro, né? Que nós fazemos regularmente aí. E traz bastante resultado também. E isso aí evita os escorregamentos, né? Principalmente nessa época de verão, né? Que tem chuvas fortes aí. O pessoal da Defesa Civil acompanha de perto a gente, né? O plano preventivo de Defesa Civil, que ele começa em dezembro, nós fazemos boa parte das nossas ações baseadas também nesse plano. Desassoreamento, limpeza dos canais, né? Para facilitar o escoamento das águas pluviais aí. Isso aí foi uma língua negra, Zaidan, que aconteceu em 2018, né? A gente vai falar sobre ela aí no transcorrer aí. Isso aí deu uma repercussão a nível nacional, esse efeito que aconteceu lá na Praia de Pitangueiras. E isso aí nos motivou a fazer aquela limpeza no canal da Avenida Leomil, né? Que depois da cobertura, há muito tempo, nunca tinha sido limpo. Olha, isso aí é o efeito de uma chuva depois da limpeza dos morros, que a gente produziu, né? A água escoando aí com bastante facilidade, né? Uma água volumosa, né? Descendo da encosta aí. Mas quando ela tem passagem livre, não cria transtorno, né? Não corre o risco dela infiltrar e criar um escorregamento, um deslizamento de terra, né? Cometendo vidas aí. A gente tem trabalhado bastante nisso aí. Que é o que aconteceu lá no... Isso, lá no Morro da Bela Vista, né? O Morro do Macaco, isso. É. Aí a intervenção feita pelo Caio aí, o pessoal do operacional aí, de limpeza de galerias. É uma quantidade absurda de lixo, né? O que o pessoal descarta de maneira irregular. Isso aí é uma área de Vicente Carvalho, que tem coleta regular, né? Tem também o serviço do Cata Coisa, mas, infelizmente, o pessoal precisa se conscientizar mais de jogar o lixo no lugar certo, né?